E aí Nossa Ai desculpa, eu atravei com essa beleza Moça, moça Sabia que nem a Disney faz? Faz o que? Uma princesa tão linda igual a você Oh, moça Eu achei que tava proibido O que? Espetáculo na pandemia Oh, me like this every time Oh, me like this every time